O PSD tá na lista dos maiores escândalos do ano, né? Porque ajudou muita gente a mudar de partido sem perder o mandato. Não é verdade, você é um mentiroso, né, Guiana? Guiana, não. É só o senhor ver os jornais, os jornais, as assinaturas suspeitas que o PSD recolheu pra criar o partido. Olha, existe a imprensa séria e a imprensa que não se respeita. E você tá em curso, né? Inclusive deputados também. Também, mas...